Agora sim, agora, gente, nós estamos no dia 11 de dezembro de 2021, aqui que vocês estão vindo é um pedacinho da cidade de São Paulo, hoje é o aniversário do Jubaçã, então olha que coisinha bonitinha, quanto colorido, quanta luzinha bonitinha, olha aí, é, e aqui o jardim, onde ficam nossos sonhos, olha aqui, a árvore de Natal, 2021, que logo, logo vai para, nós vamos partir para 2022, aqui bonitinho, olha, olha que bonitinho que nós temos aqui, a elzinha, então, de novo aqui, a árvore de Natal, tem o cantinho que o Jolinho trabalha feito um doido, escrevendo os livros dele aqui, pensando que vai ganhar um prêmio nobre, aqui nós estamos hoje, dia 11 de dezembro de 2021, esse é o famoso Richard Gere, parece comigo, olha, dá boiado, é, mesma quantidade de cabelo que eu tenho, e o seu filme Cássio Certo, foi passado em 2011, tá rolando, né, tá rolando na telinha, e aí, a gente vai vir aqui, de novo, aqui é o nosso cantinho, olha, essa é a cara dela, depois que acabou comendo uma panela de pipoca, e aqui é o nosso cantinho, acabou de chegar, uma pizza que a gente inventou aqui, essa parte branca é metade camarão e metade palmito, e a outra tem rúcula e tomate seco, e mussara de bofo lá, olha, e de sobremesa, aqui ó, pra lembrar, pra vocês lembrarem, Miau, você, você podia, não, faz o seguinte ó, faz você agora, você, ela que vai fazer o acompanhamento que eu vou acender a velhinha, acompanha aí, vai seguir, vai falando muito besteira aí, conta uma piadinha legal, agora ele vai acender as velhinhas do meia-quatro dele, nós vamos cantar parabéns, só nós dois, pra ele, só estamos nós dois aqui em casa, egoísta, aqui ó, acabamos de trazer, acabamos de trazer lá do choque, tirou lá do choque, não, ele não tirou a etiqueta, esse, esse aqui, só esse daqui, só esse daqui ó, é, não, não vou falar mais sobre isso, não, olha aqui, aqui ó, dá um, dá um, um cruze, aqui no armazém, 1957, esse vinho veio do Chile, trinta real, trinta real, trinta real, trinta trinta real, que tá valorizado lá no vivinho, ó lá, em 1957, yeah, yeah, Armazém em 1957, que é o ano do nascimento dele, por mera coincidência, mera coincidência, e aqui ó, acordeu hoje de manhã, ele acordeu sonhando com o Quindim, parece uma mulher grávida, teve que passar no supermercado e achar isso na padaria. Hoje, quem não sabe, dia 11 de dezembro, é um dia muito especial, por quê? Porque, não, é porque, é sábado, a gente, por quê? Porque a gente tem esse papelzinho aqui, porque a gente passa, não sabe mais, mas, tá tudo ficando velho, então a gente tem esse papelzinho aqui, quando chega no, na sexta-feira à noite, a gente gruda isso aqui na televisão, que é pra gente lembrar, que a gente, pra gente lembrar que vai ter Black List no sábado, às 11 horas na TV Bandeirantes. Então, tem que botar lá na televisão, se a gente deixa em cima da mesa e esquece. Eu tô tentando ver se eu descolo, descolo o vídeo, por aí, pra tá... Então, vamos cantar parabéns? Parabéns pro Julinho, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Julinho, nada? Tudo! Então, como é que é? É... É pica! É pica! É pica! É hora! 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 Ah... Um pouquinhoytyzinho cai! Hum! Fica! Júlia! 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 Júlia..., agora apaga... Ah... Agora cê tá ali... Agora cê tá ali... Agora cê apaga velinha! Pode ser cinta e quatro, mesmo, ó, ó. Pude ser quarenta e seis, mas, ó, tem cinquenta e seis aqui, aqui. Esse cinquenta e seis, ó, com o cabelo. Ba... antes dele! É..., bebu pau d'água... Vai, apaga a velhinha agora. Apaga a velhinha. Vou fazer um vento canalizado. Cuspiu tudo no bolo. Tchau pra vocês. Agora nós vamos comer essa belezura todinha aqui. Desliga.